Oiê meninas, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal, hoje é o vídeo da resenha desse BB Queen aqui Que é um super lançamento da Avon e eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Conferem aí Então meninas, esse BB Queen aqui, ele é da linha Clear Skin, que é aquela linha que combate a acne da Avon Ele vem em 30 gramas, é uma embalagenzinha de rosca e tem 3 tonalidades Claro, médio escuro, tipo aquele BB Queen da L'Oreal Na sua formulação ele promete combater espinhas e não ser oleoso e realmente super funciona Só que tem uma coisa desse BB Queen que eu não curti, ele não tem protetor solar, tá? Então assim, para mim, já, já, essa parte já me deixou muito decepcionada Antigamente a Avon tinha duas bases intratantes com cor, que era uma cor só, era uma cor universal Que foi descontinuada dos catálogos Porém, tinha, tinha protetor solar, se eu não me engano, fator 15 ou fator 8 Vou dar um Google para vocês e vou colocar a imagem aqui na tela, tá bom? Esse BB Queen aqui, ele contém extrato da árvore do chá E fui dar minha pesquisada e descobri que essa árvore, ela tem esse componente da fórmula E tem uma propriedade cicatrizante e antibacteriana também Então ele vai te ajudar a cicatrizar as acnes que você já tem e vai prevenir que você não desenvolva mais Ok? Ele não é aquele BB Queen de efeito mate, não, tá? Eu, inclusive, eu estou com ele aqui na pele Ele dá um aspecto meio lustroso na pele, um aspecto meio assim, não sei Eu gostei do efeito dele na pele, sabe? Não é reboco, porque, obviamente, é um BB Queen Mas eu gostei muito do aspecto na pele Eu vou falar mais um pouquinho com vocês, mas eu vou mostrar para vocês a aplicação E eu volto para a gente continuar o nosso papo, tá bom? Vamos, pera aí Então, meninas, eu vou fazer a aplicação desse BB Queen aqui agora Ele é assim Ele tem uma textura bem líquidazinha Eu vou aplicar com esse kabuki e vou acelerar o vídeo, tá bom? E aí E aí Eu gostei muito do jeitinho que ele fica na pele Eu sinto que ele não seca, tá? Ele não fica totalmente sequinho na pele, não Eu sinto que eu ainda estou com o produtinho Mas, para mim, se eu se... Eu posso muito bem selar com um pó, se eu quiser Mas a mim não é um fator que incomode Porque ele, apesar de eu sentir o produto na pele Eu não sinto melecado Ele tem esse aspecto bem líquido Então tome cuidado na hora de aplicar Porque ele pode fazer uma lambança aí No box de informações eu vou deixar a formulação do produto Caso você queira dar uma olhadinha para ver se você já tem alergia ou não algum componente da fórmula Esse produtinho eu paguei nele R$15,99 Porque foi catálogo de lançamento Mas o preço regular dele vai ser de R$20,99 Resumindo, eu curti Achei sim que ele dá uma uniformizada no tom da minha pele Não é oleoso Ele tem um aspecto hidrat... Ele fica com um aspecto mais hidratante mesmo, não sendo Ele tem uma texturinha mais um pouquinho para o gel Um gel um pouquinho mais líquido Dura um tempo razoável na pele Você consegue passar mesmo... Tipo, eu consigo passar mesmo amanhã com esse produto na minha pele Porém, por R$20,99 eu não terminaria a comprar Eu prefiro pagar mais um pouquinho Comprar um da Maybelline ou um da L'Oreal Que tem fatores de proteção solar incluídos na composição do produto Que é o que eu acho mais interessante, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E caso você tenha caído aqui meio que de paraquedas Procura na resenha desse BB Queen Eu convido a você a se inscrever no canal Porque aqui toda semana rola resenha Rola tutorial, rola bate-papo Rola muita coisa legal E se você tiver dica ou sugestão de produto para eu trazer aqui Comenta para mim que eu vou adorar saber E se eu achar, eu trago a resenha aqui com certeza para você Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Avaliem o vídeo que é muito importante Clicando aqui, clicando no like Por gentileza Porque é importante para o canal aqui dentro da plataforma, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham curtido E assim que der grava de novo para vocês, tá? Um beijo e tchau